Já trilhei tantos caminhos, todos eles tão vazios Entre erros e acertos encontrei meu recomeço Quando a chuva passar, vem sorrir e me alegrar Pois eu vejo tua mão que vem me dar a direção Pois eu vejo tua mão que vem me dar a direção Pela fé que eu prossigo no caminho Onde me guiais, é pra lá que eu vou Pela fé eu sei que não estou sozinho Onde me guiais, é pra lá que eu vou Pela fé que eu prossigo no caminho Onde me guiais, é pra lá que eu vou Pela fé eu sei que não estou sozinho Onde me guiais, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Onde me guiais, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Onde me guiais, é pra lá que eu vou Já trilhei tantos caminhos, todos eles estão vazios Entre erros e acertos encontrei meu recomeço Onde me guiais, é pra lá que eu vou Quando a chuva passar, vou sorrir me alegrar Pois eu vejo tua mão que vem me dar a direção Pois eu vejo tua mão Pois eu vejo tua mão que vem me dar a direção Pela fé que eu prossigo no caminho Onde me guiais, é pra lá que eu vou Pela fé eu sei que não estou sozinho Onde me guiais, é pra lá que eu vou Pela fé que eu prossigo no caminho Onde me guiais, é pra lá que eu vou Pela fé eu sei que não estou sozinho Onde me guiais, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Onde me guiais, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Onde me guiais, é pra lá que eu vou Eu sou discípulo do rei Eu sou discípulo do rei E eu sei que ele breve vem Aonde me mandar eu irei Eu sou discípulo do rei Eu sou discípulo do rei E eu sei que ele breve vem Aonde me mandar eu irei Eu sou o discípulo do rei Eu sou o discípulo do rei E eu sei que ele é pra vivem Onde me mandou eu irei Eu sou o discípulo do rei E eu sei que ele é pra vivem Onde me mandou eu irei Pela fé que eu prossigo no caminho Onde me guiares, é pra lá que eu vou Pela fé eu sei que não estou sozinho Onde me guiares, é pra lá que eu vou Pela fé que eu prossigo no caminho Onde me guiares, é pra lá que eu vou Pela fé eu sei que não estou sozinho Onde me guiares, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Onde me guiares, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Onde me guiares, é pra lá que eu vou Obrigado.